Olá, amiga ou amigo de perto ou longe. Vou compartilhar com você cinco dicas. A primeira, vamos fazer juntas o aumento em pontos altos. Uma técnica muito, muito simples, porém, muito, muito eficaz. Segunda, vamos aumentar no crochê espiral. Vamos substituir o crochê circular pelo crochê espiral para eliminar aquela marcação feia de começo e início de carreiras. Terceira dica, vamos aprender a finalizar o crochê espiral, voltando para o nosso crochê circular. Quarta dica, vamos criar um biquinho bem bonitinho, veja que bacana, para aproveitar a nossa aulinha e ganhar um lindo americano bem colorido para a nossa mesa. Quinta e última dica, vamos dobrar a torção do nosso fio de seis para doze e ganhar assim, olha, essa textura bem bacana. E, ao mesmo tempo, economizando. De repente, a gente pode dobrar a torção dos fios que temos em casa e evitar uma compra desnecessária de um fio grosso para uma peça assim pequena. Vamos aprender com o fio barroco multicolor. Essa é a cor 9839 e uma agulha para crochê seis milímetros ou seis e meio a sete milímetros, de acordo com a torção do ponto de cada uma. Deixe o seu joinha no vídeo, ele é muito importante, ele sinaliza que essas dicas serão úteis para alguém, além de mim e de você. Compartilhe a aula para que a gente chegue mais rápido aos 300 mil inscritos. Pois, eu pretendo fazer um sorteio bem bacana aqui para as seguidoras do canal. E, se inscreva! Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as suas notificações. Vamos usar dois fios juntos. Você pega um fio de fora do novelo e um fio que você puxa de dentro do novelo. Dessa maneira dobramos a torção do fio, economizando também para não comprar um fio mais grosso. Deixamos um pedaço de fio para o arremate e vamos enrolar aqui em dois dedos. Pegamos aqui na junção dos fios e tiramos. Fio do início para um lado, fio do novelo para o outro. Introduzimos dentro do círculo e puxamos o fio do novelo. Aqui no final desse vídeo tem a aulinha de como fazer e como arrematar o círculo mágico. Laçamos o fio, introduzimos dentro do círculo, segundo ponto alto. Introduzimos dentro do círculo, terceiro ponto alto. Vamos fazer aqui dentro desse círculo um total de 12 pontos altos. Vai ficar assim. 12 pontos altos. Observe, eu não estou contando as três correntes como ponto. Vamos fechar aqui, pegando o fio do início do novelo e puxando. Observe, quando encosta o primeiro ponto no último ponto, já está fechado. Sem laçar o fio, vamos fechar essa carreira com ponto baixíssimo. Vamos pular essas três correntes e vamos introduzir aqui, no primeiro ponto alto feito. Laçar o fio, passar pelo ponto alto e passar pela laçada da agulha. Essas três correntes é só pra ficar assim, um início mais bonito, sem aquele furinho que normalmente se apresenta no nosso crochê. Então, estamos trabalhando com 12 pontos. Vamos iniciar a próxima carreira. Uma, duas, três correntes. Altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos começar a aumentar. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo ponto e fazemos um pontinho de aumento. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente. Fazemos um ponto alto, laçamos, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto. Mais um ponto de aumento. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Vamos fazer dois pontos altos dentro de cada ponto alto da carreira anterior, até chegarmos no final da nossa carreira. Já dobramos a quantidade de pontos, de 12 fomos para 24. Aqui, se fôssemos trabalhar no crochê circular, teríamos que introduzir aqui na primeira correntinha a frente, para fecharmos a carreira. Mas, nós vamos aumentar em espiral. Porque, quando trabalhamos assim, e terminamos fechando as carreiras, e terminamos o trabalho, fica assim uma marca bem feia do fechamento de carreiras. Então, o objetivo aqui é aumentar e eliminar essa marca de fechamento. Então, nós vamos fechar em espiral. Eu vou usar um fiozinho para marcar aqui o último ponto. Você pode estar usando um fiozinho, um marcador. Normalmente, eu marco para a gente não se perder. Então, este aqui é o nosso último ponto da carreira, marcadinho. Então, não vamos fechar a carreira, e vamos iniciar a próxima. Vamos laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó, nas três correntes de baixo para cima, na terceira correntinha. Que é o nosso primeiro ponto da carreira anterior. Então, nós vamos fazer dentro deste primeiro ponto, o nosso primeiro ponto alto. Feito isso, um ponto alto apenas. Laçamos o fio, vamos para o ponto da frente, e vamos fazer um ponto alto e um aumento. Um ponto alto no mesmo lugar. No ponto da frente, fazemos um ponto alto apenas, no ponto da frente, um ponto alto e um ponto alto no mesmo lugar. Vamos copiar desse jeito aqui, fazendo um ponto alto e dois pontos altos. Um ponto alto e dois pontos altos. Dando toda a volta até chegarmos no final da carreira. Terminamos a carreira. Veja, vamos tirar a marcação aqui do nosso último ponto e passar para o nosso último ponto desta carreira. Marcadinho, vamos iniciar a próxima carreira. Laçamos o fio. Aqui temos o nosso primeiro ponto. Vamos introduzir. Lembra que na carreira anterior, começamos com um ponto apenas. Nesta carreira, vamos começar com o aumento. Então, nós introduzimos no mesmo lugar e fazemos o segundo ponto. No ponto da frente, um ponto alto e no ponto da frente, outro ponto alto. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Introduzimos no ponto da frente, um ponto alto e um aumento. No ponto da frente, um ponto alto e no ponto da frente, um ponto alto e um aumento. Então, aqui nós estamos trabalhando um aumento. Começamos com o aumento. No ponto da frente, um ponto alto. No ponto da frente, outro ponto alto. E aí, repetimos o aumento. Vamos copiar desse jeito aqui, dando toda a volta até terminarmos a nossa carreira. Carreira completa, vamos novamente tirar o fio da marcação e passar aqui para o último ponto. Aqui nós terminamos com um ponto alto apenas. Se você for fazer um trabalho grande, é bom sempre, antes de passar de uma carreira para outra, conferir se os pontinhos estão certos para você não perder a sequência de aumentos. Laçamos o fio. Aqui nesta carreira, começamos com aumento. Na próxima, começamos sem aumento. Na carreira anterior, estávamos fazendo dois pontos. Nesta carreira, três pontos. Observe que nós começamos com um ponto, depois dois pontos. Nesta carreira, três pontos. E vamos para o aumento. Aqui nós estamos fazendo com um fio multicolorido. Não dá para visualizar bem. Mas no fio liso, você percebe que os nossos aumentos, eles não se sobrepõem. Eles ficam assim, distribuídos de uma forma bem bacana, sem sobrepor um sobre o outro. Um ponto de aumento, vamos para o ponto da frente. Um ponto alto, um ponto da frente, um ponto alto, um ponto à frente, um ponto alto. Com três pontos, repetimos o aumento. Um ponto alto e um ponto alto no mesmo lugar. Vamos copiar desse jeito aqui, dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da nossa carreira. Vamos tirar a nossa marcação e passar aqui para o último ponto da carreira. Na carreira anterior, começamos com pontos altos normais. Nesta carreira, vamos começar com aumento. No primeiro ponto, introduzimos no primeiro ponto, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Na carreira anterior, fizemos três pontos. Nesta carreira, faremos quatro pontos. Segundo ponto, terceiro ponto e quarto ponto. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Dois pontos juntos e grupinho de quatro pontos. Então, repetimos aqui. O aumento. E a frente, um grupinho de quatro pontos. Quando fazemos aumentos no crochê circular ou espiral, aparece sempre o fantasma de embabadar. Então, aqui é bem simples. Veja que o meu está completamente retinho. Não está apertado e nem está embabadando. Para a amiga que tem o ponto largo, por natureza, se você perceber que começa embabadar, embabadar é isso. Formar ondinhas. Caso isso aconteça pra você, é simples. Você desmancha a carreira até a marcação e passa uma carreira de pontos altos apenas. Um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior. Terminando a carreira, volta para a sequência de aumentos. Vamos copiar essa carreira aqui, dando toda a volta, até chegarmos aqui no nosso ponto marcado. Carreira completa. Vamos levar a marcação do último ponto para o último ponto da atual carreira. Na carreira anterior, começamos com o aumento. Então, nesta carreira, começamos sem aumento. Vamos introduzir no primeiro ponto à frente, um ponto alto no ponto à frente. Segundo ponto alto, no ponto à frente. Terceiro ponto alto, no ponto à frente. Quarto ponto alto, no ponto à frente. Quinto ponto alto. Na carreira anterior, estávamos fazendo quatro pontos. Nesta carreira, cinco pontos. Introduzimos no ponto da frente, um aumento. Vamos fazer desse jeito, copiando novamente. Cinco pontos altos, um aumento. Cinco pontos altos, um aumento. Dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da carreira. Terminamos a nossa carreira e aqui já temos um tamanho desejado para o nosso americano. Aqui, a técnica de aumentar, você viu que é bem simples. Aqui, nesta carreira, paramos com cinco pontos. Na carreira seguinte, você irá fazer seis pontos. Na carreira seguinte, sete. Na carreira seguinte, oito. Sempre obedecendo os aumentos. Por exemplo, aqui nesta última carreira, começamos com ponto normal. Então, na próxima carreira, a de seis, você irá iniciar com aumento. A sétima, sem aumento, ponto normal. A oitava, com aumento. A nona, ponto normal. É só seguir isso e você irá até o tamanho que você desejar. Lembrando que, se ele fazer ondinhas, sinalizando que vai embabadar, basta você passar uma carreira de pontos altos normais e na seguinte, voltar para o procedimento aqui de aumentos onde você estava na carreira anterior, certo? Continuando aqui, eliminamos o fechamento e início de carreiras para eliminar aquela marca feia. Veja como fica uma textura bonita, completamente lisinha, sem fechamento de carreiras, sem marcações. Eliminamos o problema aqui e arrumamos um problema aqui em cima. Por quê? Veja, aqui nós temos a altura de um ponto alto para finalizar a carreira. Então, não dá certo, é um problema. Então, nós vamos aprender como voltar o crochê espiral para o circular e fechar a carreira. Vamos desmanchar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Seis pontos é o suficiente. Se você fizer um espiral bem grande, você pode estar desmanchando oito, dez pontos. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente e fazemos meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente meio ponto alto. Sem laçar o fio, introduzimos no ponto da frente um ponto baixo, no ponto da frente um ponto baixo, no ponto da frente um ponto baixíssimo e no ponto da frente um ponto baixíssimo. Dessa maneira, finalizamos o nosso crochê espiral. E agora, vamos passar uma carreirinha em pontos baixos para melhorar esta descida e para fazer uma carreira de suporte para o nosso biquinho. Então, aqui vamos fazer uma corrente, introduzir no ponto da frente um ponto baixo, no ponto da frente um ponto baixo. No ponto da frente um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto da carreira anterior, dando toda a volta até chegarmos aqui no nosso meio ponto alto. Chegamos nos seis últimos pontos da finalização da carreira anterior. No meio ponto alto, vamos introduzir e fazer um ponto baixo. No meio ponto alto da frente, também um ponto baixo. Aqui no ponto baixo, vamos, para subir a altura dele, vamos fazer um ponto baixo alongado. Introduzimos, laçamos o fio, laçamos, passamos pela primeira laçada, laçamos, passamos por dentro das duas laçadas da agulha. No ponto baixo da frente, a mesma coisa, um ponto baixo alongado. Introduzimos, laçamos e puxamos. Laçamos, passamos por dentro de uma laçada. Laçamos, passamos por dentro de duas laçadas. No ponto baixíssimo, introduzimos nele um ponto baixo apenas. No ponto baixíssimo, introduzimos e fazemos um ponto baixo apenas. E vamos fechar a carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir. No primeiro ponto baixo feito, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. Aqui, arrumamos a finalização do crochê espiral. Se você fizer isso, observe, você vai ver que o seu círculo está bem certinho, completamente redondinho. É uma técnica bem bacana para a gente terminar o nosso crochê espiral. E aqui, vamos criar o nosso biquinho. Uma corrente, vamos introduzir no mesmo lugar um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Sete correntes. Sem laçar o fio, vamos contar um, dois, três, quatro, introduzir no ponto da frente e fazemos um ponto baixo. Vamos repetir esse grupinho de pontos baixos. Um, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto baixo. Vamos fazer sete correntes novamente. Vamos pular um, dois, três, introduzir no ponto da frente e fazer um ponto baixo. E vamos copiar isso aqui de novo. Seis baixos, sete correntes, pula quatro. Seis baixos, sete correntes, pula três. Repetimos, pulando quatro pontos e pulando quatro pontos e pulando três pontos. Já copiei aqui os seis pontos baixos, sete correntes e de agora em diante, vamos pular sempre três pontos. Um, dois, três, no ponto da frente, um ponto baixo. Aqui já fazemos novamente o grupo com seis pontos altos. Repetimos, repetimos as sete correntes, vamos pular três pontos e repetir os seis pontos baixos. Vamos copiar isso aqui, dando toda a volta, até chegarmos no final da carreira. Terminamos a carreira com sete correntes, vamos fechar com ponto baixíssimo, sem laçar o fio. Introduzimos no primeiro ponto baixo feito e passamos pela laçada da agulha. Estão com um total de nove argolas e vamos preencher essas argolas. Aqui nós vamos fazer uma corrente, pular este primeiro ponto e introduzir no segundo. Fazer um ponto baixo. No terceiro, fazer um ponto baixo. Três correntes, sem laçar o fio, introduzir na primeira correntinha feita e fazer um ponto baixo. Criamos um pontinho picô. Sem laçar o fio, no ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. Laçamos o fio, vamos pular o último ponto. Introduzir na argolinha e vamos fazer aqui dentro um total de doze pontos altos. Vai ficar assim. Nossa primeira argolinha preenchida, sem laçar o fio, vamos pular o primeiro ponto, introduzir no segundo ponto baixo e fazer um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes para o ponto picô. Sem laçar o fio, introduzimos dentro da primeira correntinha um ponto baixo. Pontinho picô, feitinho. Sem laçar o fio, introduzimos no ponto da frente um ponto baixo e no ponto da frente um ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos pular o último ponto baixo, vamos laçar o fio, introduzir dentro da argolinha e vamos copiar os doze pontos altos novamente. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos copiar isso aqui, igualzinho, dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da nossa carreira. Preenchemos a última argolinha e vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, temos aqui o primeiro ponto baixo feito nesta carreira. Vamos introduzir dentro dele, laçar, passar pelo ponto baixo e pela laçada da agulha. Laçamos o fio, vamos puxar este fio e cortar para o arremate. Quem tem dúvida de como arrematar fios, aqui no nosso canal tem várias aulas de como arrematar os fios aqui pelo avesso. Obrigada por você assistir, fique com Deus. Muito obrigada pela sua companhia em minha vida. Um abraço e até a nossa próxima videoaula de crochê, se Deus quiser e Ele quer. Obrigada pela sua companhia.